Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e galera, no vídeo de hoje eu tô aqui com mais uma corrida na GTA, dessa vez TBL Adrenaline e vamo lá moleque, tô com meu T20 aqui já, já tô avistando um espiral deitado ali, vamo lá moleque, tamo aqui o objetivo de ganhar a corrida, hein? Tamo fazendo aqui com 4 pessoas aí, o Rage Killer, Gator LPK e King of T509, que eu não sei o que significa isso, mas vamo lá, já tamo passando aqui por dentro do negócio pegando fogo ali e bati aqui, eu não sei como eu consigo fazer essas coisas na minha vida, mas eu consigo, vamo lá, o cara já saiu ali, eu acho que tava de espectador, mas não tem problema não, o que vale é ganhar a corrida aqui diante dos nossos adversários, e vamo lá moleque Então aqui com o objetivo nós vamo pra ganhar, hein? Não vamo pra ficar de gracinha não, então vamo em primeiro aqui, que eu não sei, não, na verdade eu tô em último, é que o tubo dá a impressão de você tá em primeiro, já vamo vim pelo teto aqui, ó, a habilidade do garoto, já pode ver que os adversários já tá ficando pra trás A gente já passa por aqui, todos os esquemas que a gente aprendeu aqui nas corridas acrobáticas, beleza, caímos perfeitamente aqui Isso, subimos um prédio, caraca, mas que corrida... Nossa, mano, que corrida zica, moleque Meu Deus, velho, é que eu errei aqui, mano, mas cara, que corrida louca, velho Impressionante a criação dessa corrida, mano, na moral, na moral mesmo, já merece seu like Só por essa corrida já merece seu like, na moral, que corrida zica, mano Ah, velho, meu carro vai cair errado, aí conserta isso, não roda, boa, consegui Aí, tamo... Ah, não, subi no prédio errado Caraca, velho, essa parte é um desafio pra passar, hein Eu vou frear tudo o carro naquela parte ali de baixo Mas eu vou conseguir passar isso aqui, na moralzinha mesmo, vamo lá Deu uma freada aqui, ó Diminui a velocidade do carro Ah, tinha um freio aqui, é que todo mundo ignorou Tipo, o jogo ignorou o freio de tão rápido que você vem aqui Aí, é só cair Calma, carro cai certo Dá umas bugadas na câmera Agora vai, hein Agora vai Tamo indo o mais rápido possível aqui Vamos dentro da parte azul Isso... O carro só não pode desequilibrar Aí Fechou Acho que eu tô indo certo Isso... Caraca, moleque, que zica Uou, consegui passar, velho Descobri o esquema pra passar isso aqui Mas, mano, que corrida da hora, velho Acho que essa foi... Eu falo isso em todas as corridas da hora Mas até agora essa aqui foi a melhor que eu já fiz na minha vida Na moral mesmo Puta merda, velho Putz, tamo em primeiro ainda, velho Caraca, eu não acredito nisso, mano Uou, velho Corrida muito perfeita, velho Na moral Aquele elevador Caraca, derrubaram tudo aqui Aquele elevador foi a melhor parte, mano Você vai, tipo, flutuando nos nitros, assim Aí você pega a rampa, já Faz um loop ali Nossa, mano Que louco, velho Na moral mesmo, mano Na moral Quero ver aí recorde de like nessa corrida, mano Caraca, velho Mano Tipo, eu tô doido pra passar lá de novo, velho Eu vou até tirar a thumbnail lá Eu deixo pra tirar a thumbnail Eu sempre esqueço, na verdade De tirar a thumbnail Mas hoje eu vou fazer a thumbnail da horinha pra essa corrida, velho Aí eu acho que eu já tomo aqui de novo Na parte que você tem que piruletar lá É agora? É, já é agora, moleque Já vou pôr pra gravar aqui no Rockstar Editor Pra fazer um negócio que é tipo uma rampa aqui Isso, agora é só ir devagar Mantenha o carro Agora é só sucesso, velho Já peguei o esquema pra passar aqui É só fazer isso que você passa de boa Vamos lá, meu carro tá tudo riscado aqui, velho Não sei porquê Agora é só manter o carro reto Isso Só manter o carro reto que ele vai Aí, boa Passamos, moleque Salvar aqui, beleza Tambinei, vai ser aí, moleque Vai ser bem nessa subida E já passamos tudo suave aqui Sem dificuldade nenhuma A primeira vez é a parte teste Que você tá aprendendo ali como é que faz pra passar Depois da primeira volta, fi Já era Eu já errei aqui Eu errei a parte mais fácil Só que também nem foi culpa minha, né Foi culpa... Ah, tá de brincadeira que volta daqui de cima de novo Caraca, velho Eu não sabia não Achei que voltava, sei lá Lá de cima já Vamos rápido agora, velho Que a gente corre risco de perder a primeira posição Tudo bem, o cara tá 1 minuto e 42 Mas eu nasci, velho Eu começo a vacilar, já era Vai, vai, agora vamos, hein Bom que vocês já revem aqui essa parte da hora Ah, não, mano Puts, velho Aí, agora foi Vai, sobe Isso Aí vai lá até uma ponta aqui Que faz bater meu carro Aí, boa Caímos aqui Vai, vai Entrou Boa Agora sai na paredinha aqui Que é sucesso Aí, boa, moleque Agora vamos equilibrar o carro Isso Fechou Vamos lá Tá terminando a corrida E a reta final já é aqui Depois dessa curva já vem a reta final Nossa, quase que eu caio, velho Se eu não freasse agora eu já ia me ferrar Vai, vai, vai E... Uou Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Falou